Hoje eu vou fazer uma receita aí de um telespectador, o nome dele é Robson, que mandou a receita pra gente da farofa de quiabo. Vou mostrar aqui ó, vamos usar 400 gramas de quiabo, uma cebola inteira, ovo, 4 ovos fritos, farinha e alho. Vamos lá, acender o fogo, vamos fritar o quiabo com um pouco de óleo, vamos fritar o quiabo com um pouco de óleo pra poder tirar aquela baba, mostra aí, vamos começar a fritar o quiabo e a gente tirar essa baba que fica nele, e começar a fazer a nossa farofa de quiabo, né galera. Vamos aproveitar aí, pra quem quiser mandar receita aí, pra gente poder executar as receitas aí, como o nosso telespectador Robson, você vê que ele é mineiro, né. Ele é mineiro, mandar uma receita dessa aqui, de quiabo, o cara tem que ser mineiro, né. Mineiro, mineiro gosta de quiabo, mas isso aqui qualquer um pode comer capixaba, porque é muito gostoso, né. Vamos dar uma fritada bem no nosso quiabo, vamos começar a fazer a nossa farofa, que é muito gostoso, né. Vamos lá. Então, depois aí, já tá feitinho, né. Vamos adicionar um pouquinho, gente, de vinagre, que o vinagre ajuda a tirar a baba também, tá. Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho de vinagre, né. E o vinagre, ele vai ajudando a tirar aquela barba, secar aquela barba, né. E aí, como é que ele tá ficando já sem a barba, pode ver, ó. Sem totalmente a barba, vamos adicionar um pouquinho de água, só um pouquinho, né. Adicionar mais um pouquinho de água. E aí, meu irmão, tá vendo? Agora vamos adicionar, né, a cebola, uma cebola inteira, né. A farofa e a cebola, e vamos adicionar agora, aqui, um dente de alho, bem soltado com sal. Pode adicionar bacon também, pra dar um gostinho legal na sua farofa, né. Você pode adicionar aí, né, o que você quiser aí, pra incrementar a sua farofa. Pra mexer bem, o cheiro já começa a... Falei que tá ficando, né, a cebola já tá ficando, já, naquela cor transparente. Agora, vamos deixar aí, por mais alguns segundinhos, né. Enquanto tá cozinhando aqui, gente, vou... Em breve, vou preparar aí uma sessão de vídeo aí, pra... Daquelas mulheres preguiçosas, que não sabem cozinhar, tem medo. Ensinar a mulher a fazer comida, tudo no liquidificador. Tá, comida rápida, pra você alegrar o seu marido quando chegar em casa, né. Que as mulheres não sabem cozinhar. Agora, vamos adicionar aqui, ó. Um ovo mexido frito, né galera, ó. Ovo já frito, mexido na nossa farofa. Quatro ovos, hein. Deixar bem... Aí, ó, como é que tá ficando bonito. Agora, galera, vamos adicionar aqui, ó. A farinha. Nossa aqui é a farinha aqui. Pode ser... Eu tô usando a farinha amarela, mas você pode usar qualquer farinha. Farinha torrada, branca. Né. Adicionar a farinha um pouquinho. Vou mexer. Né. Olha como é que tá ficando bonita a nossa... Nossa farofa. Farofa de quiabo. Vindo ao nosso telespectador Robson. Lembrando que o Robson é de Minas, é mineiro lá de... Coronel Fabriciano, né. Meu conterrâneo. Você vê que o cara é mineiro. O cara sabe... Né. Como é que tá ficando bonita. Adicionando aí a farinha. Um pouco. Né. Você vai adicionando a farinha aos poucos. Né. Não ficar aquele... Né. Mais um pouquinho de farinha. da farinha aos poucos. Olha como é que tá ficando linda a farofa. Farofa de quiabo. Que delicia. Pronto galera. Ta ai a nossa farofa de quiabo. Ta ai ó. receita do nosso telespectador Robson, que mora lá em Vila Fudêncio, em Cariacica, de Minas Gerais, beleza, tá aí a nossa receita de hoje, muito fácil, beleza, agora, vamos fazer aí uma sessão só de receitas de liquidificador, pra quem quer fazer uma comida rápida, um liquidificador, né, vamos começar aí pelo básico, vamos ensinar depois aí a temperar um feijão, pra aquela mulher que não sabe cozinhar feijão, mas o marido chega e reclama, a mulher quer agradar, não tem como agradar, né, não sabe cozinhar, vamos ensinar o básico aí, começar aí pela culinária básica, né, vamos ensinar aí a fazer panqueca, torta, doce, tudo liquidificador, galera, muito fácil, beleza, até a próxima aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.